Bom dia, vim trazer meu amigo aqui para a terapia porque a gente é colega de trabalho, a gente é amigo já há muitos anos, entramos juntos na faculdade também e ele está com os problemas que estão afetando diretamente o desenvolvimento dele no trabalho, os chefes estão muito preocupados, pediram porque ele está com dois sintomas muito, muito pesados, muito fortes. Quais seriam esses sintomas, querido? O primeiro é larica, estou sentindo uma larica muito forte. E qual seria o segundo sintoma? Tem segundo. Claro que tem, pelo amor de Deus, tá vendo aí, Dodô? Ele, obrigada, tá muito doentinho, Dodô, tá muito doentinho. Ah, sim, eu não lembro não, Dodô, do segundo. Bom, o processo terapêutico, ele é importantíssimo quando a pessoa entende o próprio problema, que ela consegue entender que ela precisa de ajuda. Não, isso aí é verdade, Dodô, assim, eu tenho que até aplaudir porque ela veio por livre e espontânea vontade. É o quê? O doente é você! Você que é doente, ele está muito doente, Dodô! Ah, só eu que estou doente? Ah, pô, se eu soubesse que era eu que estava doente, eu tinha trazido uma lista com várias coisas, mas enfim. Dissociação cognitiva, projeção, tá. Meu amigo, veja só. A gente tem que entender uma coisa muito, muito, muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, tá? O ser humano não nasceu para ficar só. Todos estão, acredite, todos estão interligados. É o efeito borboleta. Tudo provoca ondulações. Mas, sim, vamos ser objetivos, né? Para eu ter uma visão mais específica, quantas vezes por dia o senhor faz uso, o senhor usa o... Bom, da última vez, eu não me lembro. Mas, na próxima... Eu esqueci. Mas, assim, normalmente é uma vez às 4h20. Mentira, mentira, Dodô! Não vou mencionar, Dodô! Olha esse menino! É mentira! É mentira! Ele é o tempo todo nesse negócio! Tá, assim... A gente tem que lembrar o seguinte, né? Num período de 24 horas, nós temos 2 4h20. Então... Não, doutor. O senhor está equivocado. Não tem só 2 4h20 do antigo de ano, né? Não, porque tem 4h20 do Japão, tem 4h20 do Leste Europeu, tem 4h20 da África Central, tem 4h20 dos Estados Unidos, tem 4h20 da Califórnia, que é diferente do Havaí. Fora os outros 4h20, que eu nem considero, porque são muito próximos, aí eu acabo fazendo um pacote só. Tá. É... Síndrome de deslocamento geográfico espacial. Vamos fazer uma coisa? Vamos se ater apenas ao fuso horário local, tá? Horário de Brasília, certo? Então, nesse raciocínio, quantas vezes seria? Não lembro. Não lembro. Eu não estou todo mundo aí. O senhor está vendo, né? O senhor está percebendo o estado deplorável de extremo sofrimento psíquico que sua colega está sofrendo. Eu estou sofrendo muito. Não... Eu nem tinha percebido o que foi que você está sendo. Você é problemático. Eu estou assim... Eu não me posso... Tá vendo aí? Agora eu sou problemático, todos os problemas do mundo sou eu, todos os problemas do mundo é meu. Seu e do PT. Chegou a hora de parar. Viu que eu disse que você tinha que parar. Vamos fazer o seguinte. Sete dias, uma semaninha só. Tá? Quando bater aquele afã, aquela vontade, o que você faz? Você liga a televisão, meio dia, aí assiste aqueles programas que mostram a realidade. Aí caso não role, caso ainda persista a vontade, o que você pode fazer? Você pode tomar um refrigerante. Aí se não for suficiente, pode ser uma garrafa PET de dois litros e meio, ou então aquela talagada de três litros que vende no Natal. Tá ligado? Você liga, você toma. Aí se não for suficiente, você pode pensar numa long neck de cerveja, entendeu? Ou num latão. Aí se não aplacar, pode ser aquela caixa de cerveja mesmo. Ai doutor, tem aquele também o LA de cereja, né? Aquele cigarrinho. Perfeito. Uma carteira de LA. Ó, cerejinha. Delícia. Docinho. Aí caso isso não surta efeito, aí eu posso pensar em receitar uma cartela de Rivotril. Enfim, coisas que não ondulem. Lembra da ideia? Que não espraiem para os outros. Entendeu? Vamos fechar? Fechou? Tá certo. Acabou a consulta? Por hoje é só. Fechou. Ah, então vamos adiantar aí que eu tô com aquela primpapiga aí que eu peguei lá na Gamboa essa semana. Ô seu caranguejo raspado, rapaz! Inscreva aí no nosso canal, curta a gente, inscreva e indica. Mais um filme na área. Não é moda, é sinceridade.